Claudinho Divulgações O seu frentista, o que eu passei essa noite, não queira saber A mulher que eu amo está me deixando, eu nem sei porquê Se o meu carro parar na estrada, e se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo meu peito no bar Essa moça de amor me alucina, ela sabe como judiar Vou até beber gasolina, se essa menina pra mim não voltar Se o meu carro parar na estrada, e se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo meu peito no bar Essa moça de amor me alucina, ela sabe como judiar Vou até beber gasolina, se essa menina pra mim não voltar Alô frentista, esse posto é o mesmo do comercial da TV Abastece, nem me fale, tem álcool porque eu vou voltar a beber O seu frentista, o que eu passei essa noite, não queira saber A mulher que eu amo está me deixando, eu nem sei porquê Se o meu carro parar na estrada, e se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo meu peito no bar Essa moça de amor me alucina, ela sabe como judiar Essa moça de amor me alucina, ela sabe como judiar Vou até beber gasolina, se essa menina pra mim não voltar Se o meu carro parar na estrada, e se o álcool do tanque acabar Vou a pé, abasteço de novo meu peito no bar Essa moça de amor me alucina, ela sabe como judiar Essa moça de amor me alucina, ela sabe como judiar Vou até beber gasolina, se essa menina pra mim não voltar